Qual que é o método de estudos mais rápido? Como você consegue se preparar para uma prova de uma forma mais rápida? Nesse vídeo é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando. E aí, gurizada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre o método de estudos, gostaria de lembrar vocês sobre algo muito importante. Tem muitas pessoas que estão perdendo oportunidades de emprego por não serem fluentes em inglês. Então, se você quer se tornar fluente em inglês muito mais rápido e também por um preço completamente acessível, que você pode parcelar em até 12 vezes, conheça a jornada do autodidata em inglês e comece a aprender o inglês hoje mesmo. Então, gurizada! O Enem está chegando, provavelmente vai estar acontecendo ou no final desse ano ou, como eu já falei nos vídeos anteriores para vocês, ou no início do ano que vem, no caso, e você está querendo se preparar para o Enem. Só que você quer aprender mais rápido, você quer se preparar de uma forma mais rápida, porque, vamos supor, até o momento você não estudou muito, até o momento você não se dedicou tanto, ou você acredita que a sua preparação até o momento, ela não está da forma ideal. E por isso você está buscando ou você tem curiosidade de saber qual que é a forma de você aprender mais rápido. Então, basicamente é assim, existe um método, na verdade existem vários métodos, mas existe um método que é esse que você está falando para vocês, que ele vai ajudar você a conseguir aprender mais rápido, que você consiga se preparar de uma forma mais objetiva e mais rápida. Só que assim, para você utilizar esse método, é importante que você já tenha uma boa base, que você já tenha um certo conhecimento a respeito daqueles temas que você vai estar querendo estudar. Porque se você não tem noção alguma, se você tem total falta de conhecimento, você não sabe absolutamente nada sobre a matéria, fica mais complicado você utilizar esse método. Então, no que consiste esse método? Esse método, ele consiste em você resolver exercícios, se preparar para a prova resolvendo exercícios. Mas não é simplesmente pegar uma lista de exercícios, resolver e pronto, eu estou entendendo, eu estou preparado para a prova. Não, não é isso. O método em resolver exercícios consiste basicamente no seguinte, você vai pegar todas as provas anteriores, então vamos supor no caso que você está se preparando para o Enem, você vai pegar todas as provas anteriores, desde o Enem de 2020, a prova geral, a prova de reaplicação, a prova digital, Enem de 2019, PPL, Enem de 2019 convencional, todas, todas as provas. Desde a aplicação comum, desde a aplicação digital, desde PPL, tudo. Todas as provas das edições anteriores do Enem, você vai pegar e você vai resolver todas elas. Mas assim, quando você vai resolver um exercício, você simplesmente não vai pegar e resolver o exercício pronto, acabou isso. Não, quando você estiver resolvendo o exercício, o que você vai fazer? Obviamente, você vai resolver todas as provas. Mas quando você resolver um exercício, você vai se deparar com a seguinte pergunta. Você conseguiu resolver o exercício? Você resolveu o exercício de forma certa? Você conseguiu resolver o exercício e não errar? Você teve dificuldades ao resolver o exercício? Se caso, você teve dificuldade. Se caso, você errou. Se caso, a sua resolução não ficou boa. Daí você tem que revisar aquele conteúdo. Mas não é apenas revisar o conteúdo. Primeiramente, o que você vai fazer? Se você acertou o exercício, beleza. Não tem problema algum. Ótimo. Se você acertou, a sua resolução foi boa. Você não teve dificuldade alguma. Tranquilo. Esse exercício você pode pular, mas você vai para o próximo. Caso você tenha errado. Caso você não conseguiu resolver. Caso você teve muitas dificuldades. Você primeiramente vai buscar por resoluções daquele exercício. No YouTube tem centenas. Eu estou postando aqui todas as resoluções de todas as edições de matemática. Mas você consegue procurar de ciências da natureza, de ciências humanas. E você consegue encontrar de tudo. Então você vai buscar por diferentes resoluções daquele exercício. Você vai pegar pelo menos umas três. Daí você vai ver aquelas resoluções. E você vai ver qual que você acha mais fácil. E qual te ensina mais. Daí você vai resolver o exercício novamente. Por que você faz isso? Porque quando você busca novas resoluções. O que você está fazendo? Você está vendo como as outras pessoas resolvem. Vendo como as outras pessoas resolvem. Você consegue identificar qual que é melhor para você. Qual que você acha mais fácil. Qual que você entendeu melhor. Então por isso buscar outras resoluções. É um passo muito importante da revisão do conteúdo. E desse método de estudo. Depois que você fez isso. Buscou outras resoluções. E resolveu o exercício novamente. O que você faz agora? Vamos supor que você errou. Não conseguiu resolver. Ou teve dificuldades para resolver um exercício de equação de segundo grau. Ou um exercício de função de segundo grau. O que você vai fazer? Você vai buscar por apostilas. Você vai buscar por vídeo aulas. Você vai buscar por livros. Você vai buscar algum conteúdo teórico. Para você estar revisando aquele tópico. Não precisa ser todo o contexto de função em segundo grau. No caso do nosso exemplo. Mas pelo menos naquele ponto que você teve dificuldade. Vamos supor que era um exercício. Onde você precisava encontrar as raízes. Ou era um exercício. Onde você precisava fatorar. Então você vai buscar justamente por essa revisão. Fatoração de função de segundo grau. Simplificação. Encontrar as raízes. Naquele ponto que você teve dificuldade. Você revisa. Não precisa revisar todo o tópico. Tudo o conteúdo. Não. Você vai revisar aquilo que você teve dificuldade. Depois que você fez isso. Depois que você buscou as resoluções. Resolveu o exercício. Revisou. Daí beleza. Você revisou aquele tópico. Você entendeu aquele tópico. Você está pronto para ir para o próximo exercício. E se no próximo exercício. Você tiver dificuldades de novo. Você tiver errado o exercício. Ou você simplesmente não conseguiu resolver. Você repete todo esse processo. Daí vocês vão falar. Ah mas Eduardo. Eu vou demorar demais. No começo você pode até demorar. Só que conforme vai passando as provas. Os temas se repetem. E conforme os temas se repetem. Você não vai precisar revisar de novo. Então provavelmente no início. Você vai revisar muito. Já na segunda prova. Você vai revisar menos. Quanto mais provas você vai fazendo. Menos você vai precisar revisar. Porque mais habituado. Com aquilo que é cobrado no Enem. Você vai estar. Então esse tópico é muito bom. Porque no início. Você vai estar revisando muito. Revisando. Você relembra o conteúdo. E assim você vai se habituando. E tem outros pontos. Que esse método é muito importante. Além de você revisar. Você vai estar se habituando com a prova. Você vai entendendo. Como é a forma que é cobrada. Qual que é a forma dos enunciados. Qual velocidade você tem que resolver. Quais que são as pegadinhas. Quais são as características. Então esse método. Além de você revisar. E estar otimizando o seu tempo. Você também se habitua ainda mais com a prova. E você entende exatamente. Como que são cobrados. Porque os tópicos. Eles sempre são cobrados da mesma forma. A única coisa que muda. São os enunciados. Então se você fizer isso. Com certeza você tem uma ótima oportunidade. De estar tirando uma nota muito boa. Só que eu repito mais uma vez. Para você usar esse método. É muito importante que você já tenha uma boa base matemática. Ou uma boa base dos temas que você for aplicar esse método. Então é basicamente isso gurizada. Esse é o método que você consegue aprender. Que você consegue se preparar. De uma forma muito mais rápida para o Enem. Se você ficou com alguma dúvida. Alguma coisa que não ficou claro. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Não se esquece de deixar esse like. Para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. E apareça para mais pessoas. E também se inscreva e ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo. Nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto